Numa folha qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana tudo em volta colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Obrigado 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 Obrigado